Uma senhora em Itamarana ligou pra polícia e falou o seguinte, ó, tem um televisor aqui em casa, só que não é meu, eu acho que meu filho furtou e eu quero entregar. E ela entregou. Esta TV de plasma de 42 polegadas foi entregue por uma senhora à polícia civil. Ela desconfia que o filho adquiriu ela de forma irregular. Ô Márcio, a própria mãe tá desconfiada do filho? Isso, supostamente o filho com envolvimento com drogas e ela já acostumada com esse tipo de atitude do filho e desconfiando de ser produto de ilícito, trouxe esse aparelho de televisão aqui a décima, com o intuito de devolver se for ilícito realmente produto de furto ou roubo de alguma vítima. O problema é que ela não sabe qual é a origem desse aparelho. O filho foi morar no Rio de Janeiro, não deve voltar tão cedo pra casa, mas ela chegou de viagem, encontrou esse produto lá, agora quer descobrir se de repente, alguém é o proprietário desse produto. Isso, ela entregou com esse objetivo, que seja devolvido ou a suposta vítima ou a pessoa que seja o proprietário disso. Infelizmente não tem mais tempo, vocês ficam agora com o Jornal Tarobá, segunda edição e eu volto amanhã às 11h45 da manhã no Tarobá Cidade. Tenham todos uma ótima noite e até lá. Experimente os novos sabores. Trinque é da Paraty, nada igual. Jornal Tarobá, segunda edição. Oferecimento Mercosur Shopping Mall, o maior e mais moderno shopping do Paraguai e... Frimeza, linguiça toscana e de pernil. Mais sabor pra compartilhar com amigos. Votação da SEI do Marco Zero é adiada para a próxima semana. Polícia Militar finaliza desocupação em Alvorada do Sul. Famílias já estão acampadas às margens da rodovia. Arapongas começa domingo, racionamento de água. Olá, boa noite pra você. Agora são 6 horas e 55 minutos. Boa noite, Fernando. Boa noite, Patrícia. A nova secretária de Recursos Humanos da Prefeitura de Londrina iniciou um mapeamento entre os servidores. Uma ouvidoria interna deve ser criada. É, sem dúvida, a maior empregadora da cidade. A Prefeitura tem hoje 9 mil servidores, sem contar os da Sercontel, Coab e CMTU. A maior parte hoje está concentrada na Secretaria de Educação, 4 mil. Depois, na de Saúde, 3 mil e 200. Atualmente, a folha de pagamento representa 46,55% da arrecadação. Mas quantos servidores realmente estão na ativa? Em qual secretaria? Quais vagas estão ocupadas ou não? Quantos estão emprestados para outros departamentos? É em busca dessas respostas que a mais nova secretaria, a de Recursos Humanos, começou um mapeamento interno. Esse controle é importante, não só para o trabalho de Recursos Humanos, mas também para municiar o trabalho, tanto da Secretaria de Planejamento, quanto da Secretaria da Fazenda, né? Dentro dessa proposta de trabalho integrado que nós temos. Esse levantamento deve ficar pronto em 45, 60 dias. Outro ponto importante é o número de servidores com atestado médico em licença ou afastamento. Casos que devem ser analisados um a um. Até porque a Prefeitura não pode contratar funcionários temporários para a substituição. São os afastamentos que ultrapassam os prazos que a gente considera dentro de uma normalidade, né? Então, quem são essas pessoas, o que está acontecendo com elas, o que está impedindo de voltar, porque esta vaga fica bloqueada. A nova secretaria, desmembrada da gestão pública, tem 70 servidores. Entre os desafios, a reestruturação da Diretoria de Saúde Ocupacional e a de gestão de pessoas. Devem ser criadas ainda uma diretoria, a de desenvolvimento humano e uma ouvidoria interna. Esse relacionamento precisa estar ok, para que também a gente possa entregar de uma forma mais positiva os serviços. Então, a ouvidoria é uma coisa bem importante, também vai ser construída junto com essa identidade da secretaria. Afinal de contas, a Prefeitura é uma grande geradora de empregos e deve ter algumas situações aí que a gente vai se surpreender, né? Mas não tenha dúvida disso, Patrícia. Você se lembra da malfadada frente de trabalho? Onde até os mortos recebiam cheque, quer dizer, entre aspas, né? Alguém recebia cheques, pagavam em cheque os funcionários da frente de trabalho. Só que o cidadão morria, não dava baixa e alguém ia lá pegar o dinheiro. Então, isso era uma das coisas que o Ministério Público, inclusive, foi em cima. Agora, esse mapeamento é fundamental. Foi ótima a iniciativa do prefeito de criar uma secretaria de recursos humanos, porque ali na gestão pública já não dava conta. E vão descobrir, se investigar a fundo, vão descobrir coisas do arco da velha. Bom, primeiro, tem um monte de servidor cedido para outros órgãos. Aí falta servidor. É inconcebível nós ouvirmos que o município de Londrina, a Prefeitura de Londrina, tem 9.300 servidores e todo secretário reclama que está faltando gente. Onde está esse pessoal? Outra coisa, o ausentismo no município é muito grande. Em algumas secretarias passa de 30%. O que é 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 o que